Um rapaz de 21 anos, ele ficou gravemente ferido em um acidente registrado nessa terça-feira no bairro Bom Retiro, em Patiga. A vítima conduziu uma motocicleta e colidiu com um poste e uma árvore, né Gisele? Você vai falar sobre esse acidente? Ô Nico, pois é, testemunhas contaram à polícia que registrou este boletim de ocorrência que a vítima perdeu o controle e acabou batendo a moto contra um poste E neste impacto, a vítima parou a alguns metros de distância da motocicleta. O jovem ficou desacordado junto ao meio-fio e foi socorrido pelo SAMU ao hospital Márcio Cunha, aqui de Patinga, em estado grave. E de acordo com o que foi informado também no boletim de ocorrência pelo hospital Márcio Cunha, é que a vítima sofreu traumatismo craniano. A perícia da polícia civil esteve no local, realizou ali os trabalhos de praxe e liberou a motocicleta para os amigos da vítima que foram lá no local, porque ficaram sabendo do acidente. Também o celular da vítima foram liberados para estes amigos, que inclusive disseram para a polícia que este jovem de 21 anos havia adquirido esta motocicleta há poucos dias, Nico. Bom, aquela história a gente não sabe, né, Gisele? A perícia vai comprovar, né, depois o que foi a causa do acidente, mas talvez é por não ter muito hábito, né, de pilotagem. Mas tem que ver também se tem alguma areia na pista, se tem alguma derrapagem, se passou um mal. Aí não gosta de julgar quem praticou, quem estava envolvido no acidente, porque é um conjunto de coisas, né. E como disse o Antônio há pouco, o princípio da imprevisibilidade, né, um acidente, ninguém sai de casa falando, eu vou participar de um acidente. Não tem isso. O acidente, ele acontece, né, de no pino, de hora pra outra. E aí vamos aguardar o trabalho da perícia, né. Mas toda a informação que os amigos passam ajuda a polícia depois a identificar o que possa ter acontecido. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.